Música 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 São Tucunaré agarrado num corró, olha o tamanho do corró, vou tentar salvar o peixe aqui, aí gente, a primeira tava suja que eu limpei, olha o tamanho do Tucunaré, olha o tamanho do corró, o Tucunaré quase morrendo engasgado com o tamanho do corró, gente, pelo amor de Deus, só quem tá muito custo tem que conseguir arrancar o corró da boca do Tucunaré, ele já tá morrendo, gente. Música